Fala pessoal, meu nome é Thiago Adama e seja bem-vindo a mais um Game Music de Cada Dia Estamos aí começando a segunda semana completa do Game Music de Cada Dia Muito obrigado pelo apoio de vocês e todos que compartilharam o vídeo, todos que comentaram Comentários crescendo, visualizações crescendo, estou muito feliz com esse projeto que é diário Então todo dia que você passar aqui no canal PCV8 vai ter um novo Game Music de Cada Dia Fora a programação normal, tem o Top 3, tem os vídeos de músicas meninas, trilhas sonoras e tudo mais E o Game Audio Academy que é onde eu ensino trilhas sonoras para a galera que quer aprender mais Nos recursos, quem está interessado, entra no Game Audio Academy e se cadastra, beleza? Então hoje vamos falar de um tema de Street Fighter não muito conhecido Um dos poucos temas de Street Fighter que não cede os arranjos clássicos de Street Fighter 2 Da Yoko Shimomura Que é o Street Fighter EX Plus Alpha Que saiu para a PS1 E ele teve três compositores, os três compositores vieram da Namco Eles fizeram Ridge Racer, fizeram jogos da série T-Game E apesar que não foi a Namco que desenvolveu Street Fighter EX Ele era muito parecido com o T-Game Na época era tipo um concorrente do T-Game E uma coisa interessante é que ele trazia temas também Não tão variados em estilos rítmicos quanto os temas do Street Fighter 2 Eles eram mais baseados em jazz, jazz fusion, um pouco de dance music Mas uma dance music do que a gente chama de Deep House Que é uma dance music que puxa mais pro jazz E muito bacana essa trilha Curiosidade é essa exatamente O tema do Ryu, por exemplo, que é o tema que a gente vai ouvir agora Ele não tem praticamente nenhuma ligação com o tema clássico do Ryu Da Yoko Shimomura Então você curte aí, escuta o tema do Ryu Do Street Fighter EX Plus Alpha Se gostou do vídeo não esqueça de dar o seu like favorito No final do vídeo eu sempre indico um vídeo que tem alguma coisa que tenha a ver com o tema Exatamente Eu nunca indico vídeos que não tem nada a ver com o tema Sempre um vídeo meu, alguma coisa minha E traz alguma coisa a mais pro tema Então se você curtiu, escuta a música Clica no vídeo Clica no se inscrever se você não é inscrito Pra receber alguém de música de todo dia Todos os dias, como é de praxe E até o próximo 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 E até o próximo